Vem para o encontro, o amor do tamanho do Brasil. As mulheres têm buscado cada vez mais equilibrar os dois lados do cérebro, ou seja, razão e emoção. E isso, fazer isso de uma forma sistêmica, aonde têm buscado se equilibrar todas as áreas da vida. O maior anseio da mulher, na verdade, é equilibrar três das principais áreas. Área pessoal, como ser mulher, mãe e profissional ao mesmo tempo. E a dica que eu sempre dou é que ela busque dedicar tempo a todas essas três áreas. Ou seja, na hora de ser mãe, estar lá de verdade, não só de corpo, mas também de alma, com toda a atenção voltada para o seu filho, buscando cada vez mais ter tempo de qualidade, independente da quantidade de tempo destinada para isso. E ainda assim, ter tempo para se cuidar, cuidar da saúde, malhar, ter tempo para as amigas, ter tempo para o seu cônjuge, e ter tempo também para buscar cada vez mais investir na sua carreira profissional. Fazendo isso, com certeza, ela vai ser muito mais feliz e vai ter verdadeiramente um sucesso em todas as áreas. No 11º Encontro de Mulheres, você vai aprender muito mais sobre o universo feminino, com um talk show comandado pela escritora e jornalista Marta Medeiros. O tema, Coisas de Mulher. O evento acontece nos dias 21 a 24 de julho, no Centro de Eventos do Ceará. 11º Encontro de Mulheres Pague Menos, o maior evento feminino do Brasil.